Ex-juiz Sérgio Moro, de caçador de corruptos para investigado. Sérgio Moro, enquanto juiz, condenou várias empresas. E essas empresas, boa parte delas pelo menos, foram buscar socorro da Alvarez e Massal, uma empresa responsável por fazer recuperação de empresas com problemas na justiça. Muito bem, até aí não tem nada de estranho, mais ou menos, porque o Sérgio Moro estava recomendando que essas empresas condenadas fossem buscar o serviço da Alvarez e Massal. Mesmo assim, é estranho, mas dá pra passar. Porém, o tempo passou. Sérgio Moro deixou de ser juiz, foi fazer parte do governo Bolsonaro. Depois que saiu do governo Bolsonaro, foi trabalhar para Alvarez e Massal. E ganhou mais ou menos 4 milhões de reais. E o Tribunal de Contas da União fez um bonito relatório e mandou para o Ministério Público, dizendo que isso pode configurar como conflito de interesses. Ou seja, o cara condena, recomenda essas empresas condenadas a trabalhar para uma certa empresa, depois ele vai trabalhar para essa certa empresa e ganha uma montanha de dinheiro. Sérgio Moro realmente achou que ninguém ia notar isso? Bom, o Tribunal de Contas viu algo muito estranho e começou a fazer um tremendo barulho. Agora ele tenta se defender, mas, bom, está difícil, não é? Provar de que ele é inocente nessa história toda. É muita coincidência ele indicar os serviços da Alvarez e Massal e depois trabalhar para essa empresa. Tem gente dentro dos órgãos públicos querendo acabar com a investigação, o que é mais estranho ainda. Amiguinhos do Sérgio Moro querem acabar com a investigação. Tudo bem que os advogados do Moro queiram acabar com a investigação, mas membros das forças de investigação do Estado querendo interromper, só levanta mais e mais questões. Até onde essas raízes da corrupção chegaram? Se é que chegaram em algum lugar, se é que o Moro realmente é corrupto. Porém, os indícios são fortíssimos. É, parece que o Sérgio Moro só enganou mesmo quem quis ser enganado, não é? Estava meio na cara que ele não era assim o herói que alguns imaginavam. Quem viver, verá. Até a próxima, pessoal. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Tchau.